Olá você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala, e hoje vocês me acompanham em mais uma missão no jogo The Lego Movie. Deixa eu ver essa caixinha aqui, uma caixa de calças, olha só. Eu só achei uma calça até agora, que é essa calça de festas. Sinceramente não sei qual que é a diferença, é uma calça purpurinada, ela fica toda brilhante aí. E eu preciso encontrar agora aqui no Velho Oeste, de novo no Velho Oeste, a minha próxima missão. Para eu encontrar a próxima missão, é só eu seguir as pecinhas de Lego verde. Mas eu quero dar uma exploradinha básica, vai que eu encontro alguma coisa? Ah, aqui eu preciso do Mago, eu vou ter que voltar aqui com o Mago, porque tem uma haste ali que o Mago precisa jogar, jogar o cajado dele. O que é isso aqui? Tem uma hidromassagem, olha só, tinha hidromassagem no Velho Oeste, que coisa de louco. E aqui tem um cactus purpurinado também, olha só que bonitinho o casco purpurinado, com as pecinhas, peça rosa e azul, é rosa e azul, é rosa e ciano, é um negócio meio ciano ali, não é? Com esse cactus purpurinado, eu monto aqui essa parede descalada para a menininha, só ela pode passar por aqui, olha só, segundo andar do banco, alguém deve estar assaltando ou vai assaltar o banco aqui. Dá para eu comprar aqui um robô caçador, já comprei, então já tem um personagem novo para eu jogar no modo livre. Não, 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 não. Ah! Estes mecaniculadores vão receber o nosso mensagem. Eles vão ir para um internet café e enviar os restos que vão nos encontrar no mundo do cláudinho do Cucu Land. Cucu Land? Wait... O que é? 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 Tentamente, estamos em cerca. Fri, turquês. All I want is the piece of resistance. We would rather he died than give it to you. I would not rather he died. Look, everybody. We can do this the easy way, or we can do it... No, run! They took the hard way. Fire! Vitruvius, which way to Cloud Cuckoo land? Head for the big bright thing in the sky. You mean the sun? Yeah, yeah, that's it. Se liga na caveirinha dançando ali. Olha que louco. Libertei a caveirinha com Vitruvius. Muito legal. Nossa, o que é isso agora? O cara vem com RPG ali para explodir tudo. Cacilda! Está muito legal esse jogo. O pessoal me pergunta... Ah, qual que é melhor? Lego Movie? Lego Marvel? Lego DC? Lego Batman? Dá uma olhada aí no canal. Você que não está inscrito no canal, já inscreva-se no canal, porque tem muito vídeo. Tem vídeo novo sempre de tudo quanto é jogo que você imaginar, de tudo quanto é plataforma. E aí o pessoal vê os vídeos e pergunta qual que é melhor, qual que eu compro. É difícil comparar, né? Porque é sacanagem comparar. Olha só, apaguei o fogo ali. Apaguei o fogo e quebrei a plataforma. Vou ter que construir outra. Se comparar esse Lego com Lego Batman ou Lego Marvel, é muita sacanagem, porque Lego Batman tem os personagens da DC. Lego Marvel, obviamente, tem os personagens da Marvel. Como é que você vai competir com isso? Não dá, né? É uma motivação muito grande que você tem para jogar um jogo que tem os personagens da Marvel ou da DC. Então é difícil comparar. É sacanagem comparar. Mas esse jogo aqui está muito dinâmico. Isso é uma característica bem legal nele. Tem hora que você entra assim numa sequência de dinamismo absurda, que é você construir uma coisa atrás da outra e fugir e correr e é uma coisa muito dinâmica. Isso aqui está muito legal. O dinamismo desse jogo aqui está uma característica muito legal. E é maluquice. O jogo é completamente maluco. O cara pegou um passarinho, o Cuco, para o passarinho mandar a mensagem. O pássaro vai para um cybercafé, mandar o e-mail, para não sei o que. Os diálogos são muito legais. O jogo está completamente louco. E eu já consegui as duas partes do manual que eu precisava. Agora eu preciso do Emmet. Para construir aqui. O que é que eu vou construir? Um totem! Era isso que apareceu ali? Um totem! Olha só que legal! Vamos ver qual que é a pecinha. Pecinha vermelha aqui. Olha só. É só você escolher as pecinhas. De repente ele vai parar, porque falta uma peça. Ele vai apontar, olha só. Essa pecinha amarela aqui do lado esquerdo. Agora uma pecinha. Cadê as duas? Nossa, é muito rápido. Já perdi mil. Fui muito rápido. E mesmo assim, eu perdi. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 pedra, alguma coisa assim. É, pela construção agora ali, olha só, tem a haste, né? É uma catapulta, com certeza. Já perdi dinheiro pra caramba! Muita grana que eu perdi. Fui lento aqui dessa vez, hein? Fiquei tentando identificar o que era a construção, me estrepei. Olha só o barrilzinho, é bem isso. Só que não vai jogar pedra. Vai jogar um barril ali que parece que tem explosivos nele. Deixa eu ver. Ah, que legal! Olha só! Você vai... Nossa, matei a menininha, matei o Vitruvio, matei todo mundo. só não matei os inimigos. E aí? Rocket! Get out of the way! E aí? É dinâmico ou não é dinâmico? o jogo, você nem tem muito... Eita, beleza! Nossa, caí no telhado e morri. Não era pra eu ter morrido, né? Mas também não dava pra eu flutuar e voltar, apesar que tem personagens que voam aqui, porque já apareceu a dica pra mim. Pra voar, aperte o A, pra subir, o B, pra descer, duas vezes o B, pra você cair como é no Lego Marvel, no Lego Batman. É a mesma coisa. Olha a haste que eu tinha falado pra vocês lá no começo do vídeo, que tem lugares que eu posso jogar o cajado do mago. E eu tava tentando ali pro lado errado, eu achei que já ia dar um chute direto na escada pra cá e não. Chequei pro outro lado primeiro. Vocês estão prestando atenção nos diálogos? Os diálogos são muito engraçados. Você dá muita risada com os diálogos, são bem divertidos. Claro, pra quem tá acompanhando a história toda, eu tô escorregando aqui. Deixa eu subir ali, porque tem duas pecinhas. Tem uma azul e uma roxa. Ai, caraca! Não, 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 não. Deixa eu trocar aqui. Não! Vai lá, vai lá. Isso! Tem uma azulzinha aqui da 100 e uma roxa. Não, a azulzinha dá mil, né? E a roxa, 10 mil, não é isso? Exatamente isso. Roxa dá 10 mil pontos. Não posso perder essa peça roxa. Olha como vem o Emmett. dançando. As plaquinhas quebradas ali pra eu destruir com o Emmett. Lembrando que até esse momento eu não assisti o filme da Lego Movie. Não pretendo assistir. Talvez eu até assista, mas eu não pretendo assistir enquanto eu não terminar o jogo. A minha ideia é essa por enquanto. É terminar o jogo primeiro e depois eu assisto o filme. Então, muita coisa aqui talvez eu não vai entender. Claro, quem já assistiu o filme vai entender mais da história do que eu. Mas aproveita aí também, você que tem Facebook, curte a minha fanpage facebook.com.br posto muita coisa legal na fanpage posto os vídeos também entre muitas outras coisas. Vale a pena você curtir a fanpage lá. E agora, o que eu faço nessa aqui? Porque essa aqui não tem placarzinho pra eu destruir. Mas apareceu, olha só. Não, não vou ter que pular. Vou ter que construir mesmo alguma coisa. Deixa eu trocar pra menina aqui que ela é melhor pra construir essas coisas. E não me diga que eu vou construir um placar pra depois quebrar ele, né? Não me diga que é isso. É exatamente isso. Construir um placar trincado ali pra poder destruir agora. Put your hands up. O xerife chama não um robô? É isso mesmo? E construíram ali uma ponte com os bonequinhos Lego. Lego é sempre muito criativo. O jogo não é difícil. Nunca é pra ser difícil o jogo da Lego. Mas os diálogos são legais. Tá tudo legendado em português. Isso é muito bacana. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o endereço da Evirtua pra quem tá procurando o jogo. Dá uma olhada lá. A loja é super segura. Vale a pena. E eu vou construir mais uma coisinha aqui. E agora eu uso também o meu inimigo como parte da construção. Muitas vezes acontece isso. Você tem que usar o seu inimigo, às vezes até uma nave inimiga como parte da construção. E eu construí meio que um helicóptero aqui. Sei lá o que é isso aí. Pelo menos tem uma hélice ali como se fosse de helicóptero. Ah, xerife! Já era pra você! Vamos lá destruir esse xerife. Destrói xerife. Nada de destruir o xerife. Não destrói o xerife. Não dá pra matar. Não dá pra matar ninguém, né? Eu posso destruir porque são robôs. Então não dá pra matar. Como é que eu vou matar um robô? Mesmo que não fosse robôs. Eu também sou um boneco lego. Não dá pra matar um boneco lego. Você pode desconstruir ele. Você pode desmontar. Pra não ter... Não ter tanta violência. Eita, o que é isso aqui? Ave Maria! Lá vem os bonequinhos. Ah, mais uma construção já que eu tenho que fazer. Mas com o Vitruvius é fácil porque eu só jogo o meu cachado. Eu não sei o que eu estou fazendo. Ah! Ah! Good bye! Boom! I've got pigs! I hate pigs! Guys, quit playing around in the mud. I can use your help. Wild Style! We could really use your help! Ai, ai, ai! No! I'll take that as maybe later. Tá muito legal esse jogo. Muito divertido mesmo. Isso que é o legal, que eu tava até falando pra vocês. Quando você cria um universo, na verdade um multiverso aqui como o Lego, que você pode tá no Velho Oeste, no espaço, você tem a parte de ficção científica, robô. Então você não tem limitação pra história. Você pode colocar o que você quiser. Você pode trabalhar com viagem do tempo, você pode trabalhar com física quântica. Então você não tem limitação em elementos. Quando você trabalha só com o Velho Oeste e você cria um universo mais real, como eram as histórias em quadrinhos do Velho Oeste no passado, você tá limitado àquela realidade do Velho Oeste. Então você tem que ser mais intenso nas histórias porque você tá limitado em elementos. Mas é assim mesmo, na vida tudo tem seus prós e seus contras, como dizem, né? Em briga de caveira, não tem sangue. Em compensação, qualquer fratura é exposta. Então tudo na vida tem prós e contras. Eu acho legal essa mistura total e completa aqui. A loucura que tem o jogo, eu acho muito legal isso. Eu adoro o jogo maluco, assim, que a loucura aflora. Que você sai da realidade. Tem gente que não gosta. Que é a simulação, que é a realidade. A realidade eu vivo na realidade, na vida real. Não preciso de videogame pra isso. Eu gosto da loucura e gostei demais da fluidez da água. Na cena não interativa ali, vocês viram? Água quadradinha, água em blocos. A água em blocos aqui flui melhor do que água líquida mesmo em vários jogos por aí. Achei muito legal mesmo. Gostei pra caramba. Tô gostando do jogo. Uma parte de fuga aqui, como tem em vários capítulos. Já mostrei em outros vídeos pra vocês. A gente tem essas partes de fuga, muitas vezes em veículos, muitas vezes você correndo. Muitas vezes você desabando, nem correndo você consegue, como eu mostrei em um vídeo anterior. Mas muito legal. Nível completo. E o que é esse? Ai, 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 que eles soltam de vez em quando no jogo. Muito legal. Mais um capítulo finalizado. Aí os personagens que eu liberei nesse capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e do jogo. Se gostou, deixa o seu like aí. Deixa o seu gostei. Apoia o trabalho do canal. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo. Valeu mesmo, galera. Até mais. Fui! 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 Fui!